Olá, nonoano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo o professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós corrigiremos a atividade com relação aos polígonos inscritos na circunferência, quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular de 7 a 11. Então, nós vamos iniciar aqui com a questão 7. Sabe-se que o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 40 raiz de 2 centímetros. Para podermos visualizar melhor a questão, eu coloquei aqui para vocês um quadrado inscrito em uma circunferência, cujo lado do quadrado mede 40 raiz de 2 centímetros. Nessas condições, calcule que tenha a medida R do raio da circunferência. Turma, a relação que existe entre o lado do quadrado e o raio da circunferência é a seguinte. O lado é igual ao raio que multiplica a raiz quadrada de 2. Nesse caso, nós temos o lado e queremos o raio. Significa dizer que onde tem L, substituiremos por 40 raiz de 2, que é o lado do quadrado. Então, 40 raiz de 2 é igual a R que multiplica a raiz de 2. Como eu tenho a raiz de 2 multiplicando no primeiro e no segundo membro, eu posso cancelar os dois, as duas raízes no caso, e eu vou ter que 40 é igual a R. Se 40 é igual a R, é porque o raio é igual a 40 centímetros. Então, o raio dessa circunferência, que coincide, no caso, com a metade da diagonal do quadrado, podemos até afirmar isso, equivale a 40 centímetros. A medida A do apótema desse quadrado. O apótema do quadrado é calculado com o raio da circunferência, que multiplica a raiz de 2, dividido por 2. Todas essas equações estão aí no livro de vocês e foram explicadas a vocês nas nossas últimas aulas. Então, o apótema é igual ao raio que acabamos de calcular, 40, que multiplica a raiz de 2, dividido por 2. Divide 40 por 2, dá 20 raiz de 2 centímetros. Então, o raio mede 40. E o apótema, lembrando a vocês, que a distância do centro até o ponto médio do lado equivale a 20 raiz de 2 centímetros. Na oitava, na figura ao lado, o raio da circunferência mede 3 centímetros. O segmento AB representa o lado de um hexágono regular inscrito. E o segmento BC representa o lado de um quadrado inscrito. Então, o segmento AB representa o lado de um hexágono e o segmento BC representa o lado de um quadrado inscrito nessa mesma circunferência de raio 3. Nessas condições, determine, item A, a medida do segmento AB, ou seja, o lado do hexágono inscrito na circunferência. O lado de um hexágono inscrito na circunferência é igual à medida do raio. Se o raio da circunferência mede 3, então, o lado do hexágono regular também mede 3 centímetros. No item B, a medida do segmento BC, que representa o lado do quadrado inscrito na circunferência, considerando a raiz de 2, 1,4. Bom, o lado de um quadrado inscrito na circunferência é dado pela equação R raiz de 2, ou seja, a raio da circunferência que multiplica a raiz de 2. O raio mede 3 e a raiz de 2, segundo a questão, aproximadamente 1,4. 3 vezes 1,4 dá 4,2 centímetros. Então, o lado do quadrado mede 4,2 centímetros. No item C, a distância que se percorre indo do ponto A até o ponto C, passando pelo ponto B. Ou seja, somando os dois segmentos AB e o segmento BC, nós já temos aqui as duas medidas. Então, a medida do segmento que vai de A até C passando por B é igual a AB, que mede 3, mais BC, que mede 4,2. Então, nós temos 7,2 centímetros. Nona questão. Em uma circunferência de raios 100 centímetros, estão inscritos um quadrado e um triângulo equilátero ao mesmo tempo. A medida do lado do quadrado representa quantos por cento da medida do lado do triângulo? Lembrando que, nesse caso, a medida do lado do triângulo é maior do que a do quadrado. Ele quer saber exatamente em quantos por cento o lado do quadrado representa do lado do triângulo. Primeiro, vamos calcular a medida do lado do quadrado. O lado do quadrado pode ser calculado através da expressão r raiz de 2, onde r representa o raio da circunferência. O raio mede 100 e a raiz de 2 vale aproximadamente 1,4. 100 vezes 1,4 dá 140 centímetros. Agora, vamos determinar o lado do triângulo equilátero. Nós podemos determinar através da expressão r raiz de 3. Esse é o lado do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. O raio continua valendo 100 vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. 100 vezes 1,7 dá 170 centímetros. Para descobrir qual é a porcentagem que o lado do quadrado representa do lado do triângulo, para descobrir isso, nós vamos fazer uma simples divisão. Existem outros métodos, mas o mais conveniente, o mais fácil é você fazer uma divisão. Você divide o lado do quadrado pelo lado do triângulo equilátero. 140 dividido por 170. O que vai dar na forma decimal aproximadamente é 0,8235. Como ele pediu a porcentagem, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa vírgula e levar ela duas casas decimais para a direita. É exatamente o que representa exatamente esse número sobre o denominador 100, o que já corresponde à porcentagem. Está certo? Então, nós temos 82,35%. O lado do quadrado representa 82,35% do lado do triângulo equilátero. Na questão 11, a questão 10 é simples de vocês resolverem. Eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer. Na questão 11, nós temos o seguinte. Em uma circunferência de 50,24 cm de comprimento, estão escritos um triângulo equilátero e um hexágono regular ao mesmo tempo. Considerando a raiz de 3,1,7 e o valor de π, 3,14, determine a medida do lado e o perímetro do triângulo, a medida do apótema e o perímetro do hexágono regular. Para calcular todos esses elementos, eu preciso descobrir o raio da circunferência, porque todos esses valores estão em função do raio da circunferência. Eu tenho o valor do comprimento da circunferência. Se vocês lembrarem aí, o comprimento da circunferência é dado por essa equaçãozinha aqui. Comprimento 2 vezes π vezes o raio. O comprimento já foi dado, 50,24. É igual a 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o raio. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E esse 6,8 que está multiplicando o raio vai passar dividindo o comprimento. Então, o raio é 50,24 dividido por 6,8. Ao realizar essa divisão, vocês vão observar que o resultado é um número inteiro. O raio da circunferência mede 8 centímetros. Bom, com esse valor do raio, eu posso agora determinar todos esses elementos. Primeiro, a medida do lado do triângulo equilátero. O lado é o raio que multiplica a raiz de 3 no triângulo equilátero inscrito na circunferência. O raio vale 8, e a raiz de 3 mede 1,7. 8 vezes 1,7, 13,6 centímetros. O perímetro do triângulo. O perímetro é a soma dos lados. Como os três lados têm a mesma medida, então é só pegar o lado e multiplicar por 3. ou seja, 3 vezes o valor do lado, que é 13,6. 2p representa o perímetro, no caso. Então, o perímetro é 40,8 centímetros. A medida do apótema e o perímetro do hexágono regular. A medida do apótema é dada pela expressão r raiz de 3 sobre 2. r representa o raio, que nós já descobrimos, vale 8, vezes a raiz de 3, que é 1,7, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 1,7 dá 6,8. Agora, vamos calcular o perímetro do hexágono regular. O perímetro, nesse caso, do hexágono, é 6 vezes o valor do seu lado. E o lado do hexágono regular tem a mesma medida do raio a qual esse hexágono está inscrito. Isso quer dizer que o lado do hexágono mede 8. Então, o perímetro será 6 vezes a medida do lado, que vale 8. E 6 vezes 8 dá 48 centímetros. Está ok? Então, turma, essa foi a nossa aula. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.